Então pessoal, eu peço a vocês que não é inscrito, que se inscreva, deixe o seu like para continuar incentivando o meu trabalho. Os primeiros bichos a se aproximarem da bebida são as tisios. Elas frequentam a bebida durante todo o dia, porém são pequenas e quase a câmera não ativa quando elas vão. Durante a noite que aparece uma linda raposa, já tinha um tempo que ela não aparecia nessa bebida, mas como o clima esquentou muito, ela agora ficou com poucas opções de beber água. Normalmente elas andam ao casal, provavelmente a outra deve estar por perto. Quem aparece agora é uma linda jaguatirica. Seu faro apurado denuncia que a raposa passou há pouco tempo por aí. No calor da caatinga, alguns tico-ticos e a rolinha aproveitam para beber água. A quantidade de rolinha já está começando a aumentar no local. Agora, um lindo gato mourisco aparece. Após matar sua sede, ele descansa um pouco e vai embora. Dá no pé. Agora é a vez das juretis. Jureti é certo. É a coisa certa na bebida. Nesse trecho da caatinga, a jureti é a ave que mais tem em quantidade de indivíduos. Mais de 95% dos vídeos das câmeras de trilha são de apenas juretis bebendo água. Agora, quem vai passando é uma linda Yambu Xintã. De manhã ou à tarde, é certeza ela passar nesse local. Agora, uma linda Kangambá. Ela também virou presença constante nessa bebida. E se depender de mim, vai continuar indo por muito tempo. Muito tempo mesmo. Apesar de ela ser uma grande destruidora das coisas que eu faço, ela mora no fundo do meu coração. Ela destruindo do lado de lá e eu me acabando de rir do lado de cá. Um pré-á ronda o outro lado da bebida. Nos meus bebedouros, nunca beberam água os mocos nem também os pré-ás. Pelo menos, nunca foi gravado uma cena assim. Nem mesmo nos dias mais quentes da caatinga. Agora, quem passa é o Mocó. Mais uma vez, o pré-á. Por incrível que pareça, tanto o Mocó como o pré-á, eles rondam o local. Mas nunca se aventuram a beber água. Quem está rondando agora a bebida são alguns juretis. E esse pipilado é do Garrinchão de Bico Grande. O calor está pesado. Por isso que essa linda gralha cancã também chegou no local. Agora, preste atenção nessa seta e veja uma movimentação para onde ela aponta. É uma cobra. Ela está ali, se refugiando do calor bem próximo da bebida. E escolheu ficar embaixo daquela pedra. Agora, é um atisil e duas rolinhas que aparecem no local. Se assustam e assim todos voam ao mesmo tempo. Lindos twins também aparecem para matar sua sede. Olha só quem apareceu mais uma vez. A linda gralha cancã. O cangambá chega também mais uma vez. Quem vai vir agora é uma choroboi. Essa é uma das que raramente aparece no local. Essa manhã está fria. Porém, quem vê essa temperatura, nem imagina que a tarde pode fazer mais de 40 graus. Agora, é a vez dos Tico-Tico Rei Cinza. O cancão voltou. Também, em um calor de 41 graus, ele teria que voltar mesmo. E dessa vez, também trouxe um companheiro. Agora, chegou a vez de descer e tomar um pouco de água. Quem sabe também, tomar um banho se der certo. Provavelmente, um já tomou banho. Então, agora é a vez do outro. Ele toma seu banho e vai embora. Mal ele sai do local, aparece um atisil. Ela só estava esperando a sua vez. Agora, quem ronda a bebida é um pré-á. Eles nunca foram flagrados bebendo água. Mas já foram flagrados se alimentando das plantinhas aquáticas que boiam por cima. Olha o cangambá aí, mais uma vez. Agora, quem aparece é um punaré. Que era o bicho que mais tinha presença nas câmeras de trilha. Está perdendo agora para a juritiz. Mas basta colocar qualquer tipo de alimento que eles voltam a ser campeões. Agora, um caçaco que na sua região pode ser saruê, siriguê, gambá e outros mais. Quem vai passando nesse momento agora é um casal de Yambuxintans. Um lá em cima e outro embaixo na tela. Uma hora depois eu chego com a água. Para completar a bebida. Veja o nível que a água estava antes de eu chegar. Notem que eu coloco a mão bem pertinho do local onde estava a cobra. A cobra é uma corre-campo inofensiva. Jamais iria me atacar nesse local. Bebida cheinha. Então agora eu peço a vocês que deixem seu like. Se inscrevam no canal. E também deixem seu comentário para ganhar um coração. Um grande abraço.